Música Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo do canal Epinotique Hoje o assunto é batom vermelho Eu amo batom vermelho, sempre é bom para dar um up assim na maquiagem Principalmente a noite, se tem uma festa, está com uma cara meio abatida Aí você passa um batonzão já, é maravilhoso Só que ou você sai com uma boca maravilhosa ou não faça o batom vermelho É que nem unha escura, ou sua unha está incrível ou você usa sem nada de esmalte Porque descascando não dá, batom borrado não dá Aquela boca que fica meia boca pintada, a boca a partir do meio toda sem batom Quem sai com batom vermelho tem que ficar lembrando que está de batom vermelho Não pode esquecer Então eu vou falar mais ou menos as coisas que eu uso para ficar mais relax E ter certeza que o batom vai estar lá até o final da noite Uma das coisas que eu uso primeiro é o pó compacto que eu passo em volta da boca E dou uma batidinha na boca para ele ficar bem seca Que hoje em dia tem primer de boca, tem primer para tudo Mas eu sou das antigas, eu prefiro que a boca fique totalmente seca Com um pó compacto qualquer que você tiver Eu uso esse aqui da Laura Metcê, mas tenho esse aqui também da Shiseido Depende da cor da sua pele, do que você tiver, enfim Tanto seca é o que importa Depois secou bem a boca, você vai usar o lápis de contorno Que seria, você pega o lápis que for da cor do batom que você vai passar mais ou menos Às vezes ele mais escuro funciona mais do que o mais claro Porque a chance de você errar, se você fizer o mais escuro Você pode começar a dar uma passadinha assim com o pincel, alguma coisa Que ele vai se misturando com o mais claro Ao contrário já é meio difícil Então contorna a boca, faz todo o desenho sem aumentar Porque fica feio, dá para ver aquela linha da boca aumentada Faz o contorno e depois vem com o batom Hoje em dia tem batom de bastão como sempre Mas tem os líquidos que saíram que são maravilhosos Você vê que esse que eu passei, você passa e pá, ele seca na hora Tem várias marcas que eu também vou mostrar depois no site Passou o batom, ele espera um pouquinho, vai espalhando ele enquanto ele seca Pode ser com o próprio lápis mesmo, para ele ir se misturando Ou com o próprio pincel que vem no batom líquido E assim, uma dica que eu gosto muito é No meio, quando você finalizar, você passa um batom mais claro Que seria, no caso, esse batom coral Bem mais, muito mais claro Quem me deu sua dica foi minha filha Então você passa aqui no meio E ele fica com uma coisa assim, parece que ele tem uma profundidade Ele fica um degradê É sutil também, é uma coisinha pequena Caso, na hora que você passar o lápis, o batom, der uma borradinha Porque eu borrei, inclusive, a hora que eu estava passando O que você faz? Pega um demaquilante bem fininho Uma coisa assim, não um demaquilante mega Põe uma pontinha no cotonete Passa, porque todos esses que eu mostrei E são de longa duração Super à prova de tudo Então é difícil de tirar Passa um pouquinho de demaquilante Tira onde você borrou Bem sutil E aí você, na outra pontinha Pega a base que você usou E refaz Bem assim Pega um espelho de aumento mega Pra você tentar não errar E não começar tudo outra vez Tudo que a gente faz correndo, dá errado E aí, eu tenho esse aqui E pra dar um... Esse batom bate bem seco Além de ser linda essa embaralagem Da Givenchy Ele é maravilhoso Ele é um batom que não tem coordenada Ele é escuro, ó Quando você abre, você acha que é um batom marrom Ele tem uma coordenada, né? Mas, ele é um... É como se fosse um revelador Que tá escrito aqui Então você passa E o brilho vem, entendeu? Volta o brilho do seu batom Eu notei assim Que pro nude Que eu também já usei isso aqui Quando você passa ele Ele vai pra um tom meio... Muito vinho Então, quando o nude é meio... Bem escuro Então é melhor usar Eu uso mais com vermelho Eu uso esse aqui Pra revelar Quando eu tô com o nude Bem clarinho Aí é ótimo Dá uma cor linda na boca Embora ele não tenha cor É só o brilho e hidratação mesmo Tá? Depois, pra você levar Pra festa Pra onde você for Você leva alguma coisinha de boca Que dê uma hidratada Eu vou mostrar uma marca A Maybelline Que ela fez justamente isso De um lado ela tem o batom líquido E do outro lado Ela tem Isso aqui Que é tipo um hidratante Então você depois Ao longo da noite Você vai passando E vai recuperando o brilho E tem que levar Um outro pra retocar Então você escolha Um líquido De uma cor que você já tenha Em bastão Então você garantiu A borda Você só vai No meio ali Passando o bastão Pode até comprar um Com um pouquinho mais de brilho Que não seja tão mate Pra dar uma hidratada Durante a noite E pra não ficar muito seco Também Que é ruim Então essas foram Minhas dicas de hoje Quem quiser Se inscreve aqui no canal Pra continuar acompanhando Ou entra no site Que é o www.hipnotique.com.br Lá vai ter o descritivo De tudo isso Que eu falei aqui Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau